Bem, essa sua pergunta, ela pode nos levar a vários direcionamentos, tá? Você precisa ver com que frequência isso está acontecendo, com que intensidade, se isso acontece todos os dias, né? E o que possa estar levando a criança a ter esse tipo de comportamento durante as aulas? Precisa se atentar a isso. O que está fazendo com que essa criança venha a passar a maior parte da aula brincando? Será que é apenas uma falta de interesse ou ela pode se enquadrar em outros aspectos, né? Então, precisa ver tudo isso com muita calma, tá bom? Sobre essa pergunta, eu vou dar aqui a minha opinião, tá bom? Esse é o meu ponto de vista, mas eu vou dar dois direcionamentos importantes. Primeiramente, é o que eu falei anteriormente. Essa criança, ela sempre faz isso. Você nota algum outro tipo de comportamento, além de não prestar atenção e ficar brincando? Tipo, possui um olhar vago, sempre está se dispersando durante a aula, procura estar mexendo em objetos, fazendo outro tipo de coisa na hora das suas explicações. Então, você precisa, primeiramente, estar sempre atento a isso. E a segunda opinião é, se é apenas brincadeira, né? Ali fora do horário, né? Porque tudo tem o seu tempo. Tem horário de brincar, tem horário de fazer as atividades. E isso, muitas vezes, está até nas regrinhas lá que nós colocamos. Eu trabalho com reforço escolar, certo? Mas, também tem regrinhas, né? Horário de brincar, horário de conversar e horário de fazer e realizar ali as atividades. Em sala de aula, na escola, também é da mesma forma. Então, você tem que ver esses dois lados. É apenas brincadeira fora de horário? Ou essa criança sempre está dispersa, prestando atenção em outras coisas? No momento que você está explicando, está ali rabiscando alguma coisa? Mexendo em outros tipos de materiais? Se levanta muito durante as aulas? Então, se for essa situação, você precisa estar fazendo toda uma avaliação, uma avaliação mesmo de observação, estar repassando para os pais, conversar com eles sobre o comportamento da criança também em casa. Porque se isso acontece em sala de aula, muitas vezes também acontece em casa. Se for apenas um aluno ou aluna que está ali brincando fora do horário, né? Dos combinados, é importante que você traga essa criança para sentar mais próximo a você. Faz com que ela seja bem participativa durante as aulas. De que maneira? Sempre fazendo perguntas para que ela possa responder. E fazer, né? Criar estratégias mesmo para que ela possa sempre estar direcionando o olhar e o foco naquilo que você está explicando. Eu tenho certeza que isso vai fazer total diferença. Uma criança que tem dificuldade em manter o foco nas aulas, ela precisa estar sentada mais ali à frente, próximo a você, para que você possa ter um olhar diante de tudo que a criança está fazendo, se está fazendo atividade. E você conseguirá ajudá-la melhor. E com certeza irá ter grandes avanços. Vou contar aqui a minha experiência para vocês, tá bom? Às vezes, quando eu pego algum aluno novo, aluna, o responsável pela mesma já me dá um direcionamento sobre essa questão do comportamento. Se é uma criança focada, se tem dificuldade, mas tem outros que não, tá bom? Eu já vou descobrindo isso nos primeiros contatos com a mesma. Eu consigo ter esse olhar sensível diante dessas especificidades. E sempre que eu observo, sempre que eu observei até hoje um comportamento que vai além, tipo essa questão da brincadeira, da falta de foco, eu chego e converso com o responsável pela mesma. E eles realmente vêm a testificar aquilo que eu venho observando. Então, é muito importante manter esse diálogo, essa conversa com os pais. Então, eu chego, geralmente é para as mães deles, e falo, olha mãe, eu estou notando isso, isso e isso no comportamento da sua criança. Eu queria saber como que é esse comportamento também em casa. E geralmente, elas me falam o seguinte, é verdade, Marta, é assim mesmo. Desde pequenininho, que nós estamos notando essa questão da falta de foco, não para quieto, não para quieta, tem dificuldade em cumprir combinados. Então, olha só o quanto isso é importante, gente. A gente precisa trabalhar com essa responsabilidade. Não ter medo, saber conversar direitinho, sem ser evasivo ou evasiva demais. E tudo isso faz total diferença em nosso trabalho. E depois de toda a conversa ali com a mãe da criança, geralmente, se a pessoa também me der abertura para falar sobre isso, eu dou um direcionamento para procurar um especialista, só para tirar dúvida, que é algo muito importante. Se a gente vê que é um caso extremo de falta de atenção, falta de foco, a gente sabe que realmente precisa buscar um especialista para fazer uma avaliação ali mais profunda com aquela criança. Eu dou um pequeno relatório individual, de acordo com as minhas observações. A mãe leva esse relatório até o profissional. Um relatório simples, gente, que eu faço simples, simples mesmo, mas que geralmente dá muito resultado e quase sempre bate direitinho com as observações do especialista. As minhas observações com as observações deles. Obrigado.